Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que tiveram a respeito de como bloquear e como ocultar a barra de tarefa na área de trabalho. Barra de tarefas para quem não sabe, é toda essa barra que fica aqui embaixo na área de trabalho e é o seguinte, a dúvida que está tendo é o seguinte, vamos lá, vamos abrir aqui as configurações, basta posicionar o ponteiro do mouse em um local que não tem nenhum ícone, ícone são essas figuras de programas, e dá apenas um clique com o botão direito do mouse, abre essa nova janela, então a gente clica em configurações, dá um clique e a gente vai abrir as configurações. Aqui nas configurações pessoal, vocês observam que está aqui, bloquear a barra de tarefas, está vendo que ele está ativado? Então, se ele está ativado, a barra de tarefa naturalmente vai ficar bloqueada, ou seja, bloqueada é aparecendo, perfeito pessoal? Muitas vezes atrapalha quando a gente for abrir algum ícone, algum programa, algum jogo na nossa área de trabalho. Então, é bom ocultar a barra de tarefa na área de trabalho. Então, pessoal, é algo muito simples para fazer, ela está bloqueada aqui, como a gente leu, a gente vem, desativa o bloqueio, e ativa aqui, ocultar automaticamente a barra de tarefa na área de trabalho. Então, vem aqui, está desativado, e a gente ativa. Ao fazer isso pessoal, vamos sair daqui, vamos minimizar, vocês percebem que agora, quando a gente passar o ponteiro do mouse sobre a barra, ela vai aparecer. Então, aí você pode abrir o ícone que você quer, quando você tirar o ponteiro do mouse, ela oculta. Viu pessoal? É muito simples, passou o ponteiro do mouse sobre a barra, ela aparece, subiu, ela fica oculta. Então, pessoal, é muito simples. Agora, se você quiser fazer o inverso, né, então você desativa, ocultar automaticamente, e coloca bloquear, para que ela fique aparecendo constantemente. Fazendo isso aí, pessoal, você configura a sua barra de tarefas da forma que você quiser. E esse foi o vídeo de hoje, quem gostar, dá um joinha aí, se inscreva no canal, até o próximo.